Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Iniciamos mais um programa Pauta Social, programa este que vem trazendo questões sociais, pautas importantes da nossa sociedade, agradecer os nossos parceiros de toda hora, pessoas que estão ajudando, inclusive nós iniciamos um projeto agora no mês passado no Residencial Milano, um projeto de artes marciais, um projeto social, parceria do Tiago Nascimento e do doutor Mário Marcondes, que estão ajudando a patrocinar esse importante projeto lá no Milano e o Pauta Social é isso, nós vamos iniciar agora uma série de ações para ajudar o abrigo São Francisco, lá no bairro Lagoa e para ajudar outras entidades a se fortalecerem. E falando de entidade, nós vamos trazer uma que está no coração dos gasparenses, uma entidade histórica, uma entidade que realmente o gasparense tem honra de ter a banda de São Pedro aqui no município, trouxemos a maestrina, a Bruna, que já esteve aqui antes do nosso programa e novamente vai trazer as atualidades, as ações dessa importante banda aqui no município de Gaspar. Bruna, muito bem-vinda ao Pauta Social. Bruna, uma breve apresentação, com certeza vai ter gente que ainda não te conhece, por favor. Eu sou a Bruna, regente da banda São Pedro, eu estou na regência da banda São Pedro desde julho de 2019, quando o antigo maestro Fagner saiu, e atualmente eu também sou professora do naipe de madeiras, de saxofone, clarinete e flauta. Apaixonada pela música, desde muitos anos, né Bruna? É sim, eu comecei fazendo aula na banda São Pedro, depois foi a faculdade de música e hoje eu também trabalho lá. Que legal, é uma história ligada à música e a formação também que isso pesou, digamos, para hoje ser essa maestrina. Já há três anos, o tempo passa, né Bruna? Eu me lembro quando tu assumiu a frente da banda. E eu fiquei muito feliz no início agora de 2022, ver as atividades, ver que a banda tocou na primeira sessão da Câmara Municipal de Vereadores, ver que a banda desfilou no aniversário do Gaspar, é muito bom essa movimentação de vocês. Sim, a banda voltou em agosto de 2021, no passado, com as apresentações normais, com a live em homenagem aos profissionais da saúde. Foi a gente receber o convite, aí a gente já voltou assim com tudo, né, numa apresentação já com bastante visibilidade. Aí não teve o Toberfest, né, que é uma que movimenta o final do ano, mas teve a apresentação de Natal. E esse ano a gente continuou com todo o gás com os alunos, já começamos com o ano com o hino nacional, ensaiou de marcha para o desfile, e agora a gente está ensaiando para uma apresentação de Páscoa, em Blumenau, na Vila Germânica, que vai acontecer dia 13 de abril. Olha que legal, até um convite para a nossa população gasparense, quem quiser prestigiar a sua banda, a banda gasparense, estará se apresentando na Vila Germânica, em Blumenau. Bruna, nós falávamos agora nos bastidores a importância da banda, a importância da música, mas também da disciplina. Eu queria que tu falasse um pouquinho, além da possibilidade de aprender a tocar diversos instrumentos musicais, também a questão da disciplina, do cumprir os horários, de participar ativamente dos ensaios. Fala um pouquinho dessa educação que a banda traz para nossos jovens. Então, além de aprender o instrumento musical, a banda traz todos esses aspectos, que foi mencionado agora, que o aluno tem que ter compromisso com horário, hoje daqui a pouco a gente tem ensaio de novo, das seis e meia às nove, ele tem que a questão da organização dos estudos, que ele já tem o estudo deles da escola, com o instrumento eles têm mais o estudo, a responsabilidade com o instrumento, de cuidar do instrumento, fazer manutenção dele, limpar, porque é o patrimônio da banda, que a gente empresta para o aluno fazer aula, então tem essa questão também. Tem a questão da organização e disciplina nas apresentações, que é bastante gente junto, cerca de umas 30 crianças juntas, então tem que todo mundo chegar no horário, todo mundo se organizar. Por exemplo, a gente tem que montar a bateria, só que é muita peça, é pouco aluno, e ela fica no primeiro andar, eles têm que levar para o segundo. Então, todo ensaio a gente tem um grupo de alunos que ajuda, levar a bateria para cima, leva de volta, tem essa colaboração sempre com eles nos ensaios, nas apresentações, é a questão da organização do espaço também, das estantes, as partes, as cadeiras, então é bastante coisas que eles desenvolvem junto com a aprendizagem do instrumento musical. Olha que bacana, que aprendizado para todos nós. Eu gosto muito de fomentar entre os pais, para eles incentivarem seus filhos a participarem da banda, e a gente ficou muito feliz, teve no site da Prefeitura essa informação, e eu sei que vocês estão divulgando nas suas redes sociais, que é o projeto FIA, do Fundo da Infância e Adolescência. Nós iniciamos, a banda já foi contemplada em 2018, foi importante para o fortalecimento, para esse novo tempo da banda São Pedro, e agora nós tivemos a alegria, então, da banda ser uma das entidades contempladas com o projeto FIA, eu queria que tu falasse um pouquinho do projeto que a banda vai desempenhar aqui no município de Gaspar. Esse projeto, ele vai permitir que os alunos que a gente tem agora, eles continuem fazendo aula, participando das atividades da banda, ali os ensaios, apresentações, e também abrir vaga para alunos novos. Então, a gente, na pandemia, como a gente teve esse problema dessa questão financeira, a gente manteve, assim, os alunos mais velhos, mas a gente não estava abrindo vaga para iniciantes, e tinha bastante procura, e a gente vai conseguir, a gente vai ter 40 e poucas vagas para instrumento de sopro, mais as vagas da bateria e percussão, então, a gente tem aula individual, aula em grupo, e no caso, a gente consegue botar cerca de 60, 60 e poucos alunos para fazer aula, é bastante gente. Olha que legal, então, uma novidade aí para a população gasparense, a partir de que idade, e como a pessoa pode estar se inserindo, ou se candidatando a participar da banda São Pedro? A idade é de 9 a 17 anos, e a gente tem instrumentos como flauta, clarinete, saxofone, trompete, trombone, tuba, eufônio, e tem a bateria e a percussão. A idade é por causa do tamanho, né, que os alunos têm que ter para segurar o instrumento, mas a gente tinha muita procura para alunos de 7, 8 anos, e a gente resolveu fazer, por enquanto tem um horário, né, se tiver procura a gente pode abrir mais, para alunos de 7, 8 anos, para grupo de percussão. Vai ser uma musicalização, com a percussão e a bateria, mas aí os sopros, por causa do tamanho do aluno, né, às vezes ele não tem tamanho para o instrumento que ele quer, é de 9 a 17 anos, e tem esse diferencial desse projeto, que é as aulas de grupo de percussão para alunos de 7, 8 anos. E como os adolescentes, os pais, podem estar procurando a banda, tem algum telefone, site, alguma rede social, por favor, Bruna. Tem o Instagram da banda, que é o arroba Clube Musical São Pedro, aí lá a gente já tem postagem, divulgando as aulas, é só a pessoa mandar uma mensagem, postar um comentário ali, dizendo que está interessado, ou também tem pelo WhatsApp, que é 999-05-0353, aí a gente passa os horários que tem, os instrumentos que tem, conversa com a pessoa para marcar o horário que a pessoa quer para fazer aula, a gente também está marcando se a pessoa tiver interesse de vir assistir o nosso ensaio, semana passada a gente teve algumas pessoas que vieram assistir o ensaio, ver os alunos tocando, ver como é que funciona, ver os instrumentos, que às vezes no vídeo a pessoa é uma coisa, agora ver na frente, assim, no ensaio, a gente também tem essa possibilidade da pessoa assistir o ensaio para ver mesmo como é que é a banda, e ver, escolher o instrumento. É uma emoção diferente, mas, Bruna, e os horários, assim, por exemplo, eu tenho meu filho de 13 anos, minha filha de 11, como os horários são flexíveis, que horários geralmente estão sendo feitos os ensaios? Os ensaios são toda quarta-feira à noite, das 6h30 às 9h, que é o ensaio em grupo. Ah, o ensaio em grupo, perfeito. As aulas tem... As aulas. Tem três professores, eu, o Kevin, que trabalha com bateria e percussão, o Gesso, que trabalha com os metais, e cada um tem um horário diferente. Então, por exemplo, tem dias, por exemplo, ele tem aula na sexta-feira de metais, mas ele também está terça-noite, quarta-tarde. O Kevin está quinta e sexta. Eu estou mais dias, quinta-tarde, sexta-tarde. Então, a pessoa teria que dizer o instrumento que quer, depende do professor. É diversificada a questão dos horários. Então, o ideal é fazer o contato nesse telefone. Nós colocamos na tela aqui o telefone, também para as pessoas verem. E também, através do Instagram. Hoje, o jovem usa muito o Instagram, então, acho que vai ter facilidade de estar fazendo esse contato. E o que temos planejado agora, pelo menos para o primeiro, início do segundo semestre de 2022? Então, a gente tem as apresentações que são fixas, né? Que já foram a sessão solene na Câmara, o desfile. Aí, a gente tem essa apresentação dia 13 de abril, em Blumenau. A gente tem as já tradicionais, né? Na festa de São Pedro, que a gente sempre toca em junho. E a gente vai participar do concurso de bandas e fanfarras, que vai ser dia 16 de julho. Isso é um sábado, então, a gente vai levar os alunos para ter sua experiência diferente, que os alunos que tocam agora, eles nunca chegaram a participar de um concurso. E tem apresentações, né? Que a gente é solicitado em Gaspar, elas vão aparecendo. E tem o Toberfest, o Natal, o 7 de setembro, que são os que a gente sempre tem. Tradicionais. Tradicional, já tem todo ano. Bruna, eu estou muito feliz pelo fortalecimento da banda, pela renovação desses jovens, né? Eu tenho acompanhado esse teu movimento enquanto maestrina, mas também de muitos jovens que estão há alguns anos já te acompanhando nesse movimento. Isso é muito bom para Gaspar e muito bom para a cultura. Um abraço para o pessoal da Diretoria de Cultura de Gaspar, que tem apoiado as ações da banda São Pedro. Para todas aquelas pessoas que têm esse carinho especial, que tenho certeza que vão estar compartilhando, curtindo esse programa, pauta social. E que bom que tu venha trazer para nós novidades. São 60 vagas. E eu gostaria que a população aproveitasse isso. De graça, se fosse pagar uma aula de música numa escola particular, estaria desembolsando 100, 200 reais. E nós temos isso através de um projeto social, através do Fundo da Infância e Adolescência. Então, parabéns pela coragem, pela persistência e pelo trabalho sério que você tem desenvolvido à frente da banda São Pedro. Muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço pela oportunidade de divulgar o nosso projeto e mostrar o que a gente tem feito em prol da educação musical. E a gente espera ter muitos alunos do projeto FIA, que ele dê oportunidade para cada vez mais alunos ter essa experiência de aprender música e também participar da banda São Pedro. Que maravilha! Educação Musical com a maestrina Bruna da banda São Pedro. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau!